O Natal faz contemplar Jesus, Maria e José. Maria, a mulher cheia de graça que teve a coragem de se confiar totalmente à Palavra de Deus. José, o homem fiel e justo que preferiu acreditar no Senhor em vez de ouvir as vozes da dúvida e do orgulho humano. O Papa Francisco celebrou seu primeiro Natal no trono de Pedro em dezembro de 2013, valorizando a Sagrada Família. A mensagem do Santo Padre foi para encorajar as famílias de hoje para que tomem consciência da importância que tem na igreja e na sociedade. O anúncio do Evangelho passa sobretudo através das famílias, para depois alcançar os diversos âmbitos da vida diária, frisou o Papa Francisco em sua primeira mensagem de Natal em 2013. Jesus quis pertencer a uma família que enfrentou estas dificuldades, para que ninguém se sinta excluído da proximidade amorosa de Deus. Papa Francisco Antônio da Rede Vida A boa notícia do Natal A última mensagem natalina do Papa João Paulo II foi em dezembro de 2004, orando para que a Sagrada Família, que teve que superar muitas provas dolorosas, velhe sobre todas as famílias do mundo.